E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero testar aqui a potência da minha nova Airgun, que no caso é a nova arminha que eu comprei, mano. Não é uma Airsoft, é uma Airgun, porque é uma arminha que não é bolinha de plástico, é uma arminha com bola de alumínio. E mano, pensa numa arminha forte e real, velho. Tipo assim, cê olha ela, mano, cê não fala que é de brinquedo. Cês têm uma ideia? Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso, que cê nem fala que isso aqui é de brinquedo, né mano? Tá carregada já, mano. Para, Mike, né? Tô brincando, tá carregada não, mano. Ô, é bonita, hein, mano? O que que cê acha? Deixa eu ver. Olha o peso, velho. Mano, isso aí é forte, velho. E ela, ó, é movida esse gás aqui, ó, tá ligado? Vai esse gás aqui. E essa daqui, ó, é as bolinhas dela, mano. Que bolinha dela. Cê acha que o bagulho é forte? É forte pra caramba, essas bolinhas de ferro. Mano, cê viu a reação da minha mãe, hein, que eu falei pra ela que tinha comprado uma arma de verdade e ela acreditou, né, mano? Porque é muito real, velho. Só que, galera, só que, galera, não é de verdade, ó, pra cês verem aqui, ó. É aqui, ó, tem até as balas, tá ligado? Mas, aqui na frente, ó, vai, tipo, a bolinha. Cê coloca a bolinha aqui dentro. E eu quero fazer alguns testes. Eu quero ver se ela é forte mesmo, se ela arrebenta igual me falaram. Coloquei aqui um litro descartável, uma melancia, um melão, que já tá no lugar aqui pronto, e um maracujá. Mano, o que será que vai fazer nesses itens aí? Pra completar, pra saber se é forte mesmo, eu também quero testar aqui, mano, numa garrafa de gin. Essa garrafa de gin aqui, vou colocá-la aqui já, vou deixar por aqui, tá ligado? Porque me falaram que ela é muito forte, então, vamos fazer os testes. Cê acha que atravessa a garrafa? Por que cê acha que não atravessa ali? A melancia, eu acho que não atravessa. A melancia? A melancia, ele vai acabar com tudo. Cê acha que o resto ali, ele vai acabar? Vai. Cê acha que vai atravessar o que ali e o que não vai? Ah, eu acho que atravessa a melancia, eu acho mais difícil quebrar a garrafa de vidro, velho. A garrafa de vidro é a sua maior dúvida? É, eu acho que é. Mano, tá. Vamos fazer o seguinte, galera, vamos carregar aqui, ó, coloca a bolinha aqui dentro, tá ligado? E eu vou fazer isso nas outras bolinhas da minha arminha nova e vamos começar os testes, mano. Vamos ver se ela é potente, sim ou não. Pra carregar ela, ó, coloca o gásinho aqui, tá ligado? Vem aqui, ó, roda esse negócio, tá certo? Eita, aí vem até o barulho da maldade, né? É, aí, ó. Aí é só colocar de novo aqui, ó, e pronto, mano. O negócio já tá no jeito, só colocar aqui as bolinhas e vamos pro primeiro teste. Eu acho, mano, que o primeiro teste eu vou fazer aqui, ó, na garrafona de gin. E pra fazer esse teste, mano, a gente tem que tá protegido. Então eu tenho aqui um óculos, tá aí, ó, pode ficar com esse aqui, pode ficar com esse. O Eduardo, pode ficar com esse aqui, ó, isso aqui é bem vida louca, ó. Pode ficar com esse. Aí, ó, vamos ver. Topzera, hein, mano? Eu tô mais protegido possível. É, ué, e eu vou com esse aqui, mano. Vou com esse aqui. Esse aqui é do 007, ó, tá meio torto aqui na cara, mas tá tudo certo. Então, vamos começar o primeiro teste ali que vai ser na garrafa de gin. Vamos ver como que vai ser. Ó, galera, ó, tá carregado, tá com todas as bolinhas. Vamos começar o teste pela garrafa de gin, mano. Será que vai, véi, estourar? Galera, será, mano? Ai, ai, ai. Ainda bem que vai estar de óculos, né, mano? Ó, vamos pôr a primeira, mano. Eita, porra! Eita, pega, manquinho do céu. Eita, pega, mano. Mano, vai dar um rela, não, vai que... Eita, pega. Mano, é muito forte, véi. Você tá doido, véi. Mano, acabou com a garrafa de gin, véi. Ó, e vovaram do outro lado, ó. Bateu num lado e saiu no outro, véi. Então é aqui o furo? Não, né? Foi. Não, é aqui, ó. Ué, mas como? Eu não acertei do lado, acertei no meio. Mano, tem um furinho certinho. É o furinho, né? Saiu pequeno, ó, e foi um... Não tô entendendo o que que fez aqui. Bugou a garrafa, mano. Eu vou fazer assim, ó. Vou dar outro tiro na garrafa pra nós ter certeza. E aí, Eduardo, você sentiu a pressão dessa arminha? É forte, hein? Vamos ver, vamos ver. Atira mais pra cima ali, ó. Cara, enfim. Mano, é muito forte, véi. Mano, olha isso. E você atirou na parte mais dura da garrafa. Caraca, mano. Caraca, moleque. Fez o regaço, hein? Tá aprovado? É muito forte. Forte, hein, mano? Agora eu já tiro minhas dúvidas. Acho que varam a melancia. Tá, agora vou fazer o seguinte. Vou dar um tiro no melão. O lance, mano... O melãozinho vai partir no meio. Será, mano? Vai. Vamos fazer o teste? Vai. Fazer o teste no melão. Abaixa aí a caveirinha. Você ouve? Caveirinha o tempo todo. Óculos o tempo todo, hein? O tempo todo, mano. Vai, gosta. Ó, vamos no melão, mano. Será que o melão vai aguentar? Fez, não, ó. Vou puxar aqui, ó. Eita, porra. Vai, mano. Acabou. Eu acho que tá tudo ali dentro, as bolinhas. Será, mano? Tá. Ó os furinhos aqui, ó. Não atravessou o melão, mano. Não. Será que... Não é duro, filho? Hã? Cascadura. Cascadura. Não atravessou o melão. Tem hora e... Não, aqui uma atravessou, ó. Isso aqui não é. Maracu, né? Não. Tem uma. Também não, mano. Vamos fazer o seguinte. Vou recarregar. Hora do reload, né? Porque, ó. Tá sem bolinha. Acabou as bolinhas. Vamos testar no maracujá. Depois, mano, quero testar no litro de plástico. Será que o litro de plástico vai aguentar? Vai varar em três meses. Mano, o litro de plástico é forte também, ó. Esse litral aqui, ó. É bem fortinho, viu? Eu não sei não, velho. Vamos recarregar aqui que vocês vão ver. Enquanto isso, já deixa o likeão no vídeo. E se inscreve aqui no canal também, beleza? Partiu recarregar aqui pra gente continuar a nossa segunda onda de teste, mano. Olha o que que virou a garrafa de gin, mano. Acabou com a garrafa, mano. Literalmente, velho. Olha isso, mano. Nossa senhora. É, esse gin não vai dar pra tomar ele mais. Já era. Galera, tá carregado, ó. Carregadão. Caveirinha, tá pronta pra ver a segunda rodada? Vou pronto. Tá pronto? Pronto. Nadador, tá pronto? Prontíssimo. Nossa, você tá meio que espremendo o seu nariz, virou um nariz de coxinha, cara. E, Kelly King. Meu Deus, Kelly King. Ô, Kelly King, seu cabelo tá esquisito hoje, mano. Então, eu andei fazendo umas experiências nele hoje. Meu Deus. Mudou de cor, né? Mudou de cor, tá meio azulado, meio verde. Eu acho que o verde da piscina aconteceu mesmo, mano. Só que não fica aquele verdão, né? Não. A gente que o povo fala, achava que ficava igual a bandeira do Brasil. Mas, enfim, vamos lá. No litro agora, mano. Meu Deus do céu. Será, velho? Será que vai, o que vai acontecer com esse litro, galera? Boa pergunta, mano. Ó, vai ter gente que vai dar palpite do jeito que eu segurar. Mano, eu não sei usar, nunca fiz algo de tiro, tá ligado? Por isso que eu tenho a arminha de brinquedo, né? Mas essa arminha de brinquedo aqui é meio cabulosa. Não dá pra fazer sem o clube, não, velho. Vamos ver. Nossa, pega! A bolinha voltou. Dá ou atravessou. Ah, achei porque tá meio murcho, né não? Isso aí, mas não atravessou, mano. Tá vendo? Tá? Tá estourjando a força. Vamos ver. Vamos ver. Tá vendo? Mano, dá nem pra enxergar. Tá espirrando a bolinha. Ué, mano. Ó. Não furou. Não fura, velho. Não furou. Vou fazer o seguinte. Nem eu e nem você acertou, hein? Vamos pro maracujá. Tadinho do maracujá. Hã? Maracujá eu falo que atravessa, mano. Será que eu vou acertar? Duro você acertar esse maracujá, hein? Vamos ver. Acertou. Ah, atravessou. Ó a bolinha. Fui lá na frente e voltou, mano. Ó. Ó. Entrou aqui. Nossa. Saiu aqui, ó. O arrombo de saída foi maior, hein? Tá bom. Ó, vou tentar... Vamos mandar outro, ó. Vou mandar desse lado, que foi o lado que saiu primeiro, né? Vamos ver. Será, moleque? Acabou a bolinha. Tadinho do maracujá, mas quer assassinar o coitadinho? O maracujá não teve vez. Entravessou todos, hein, mano? Ó os buracos. Saiu até um suquinho. Bom, vamos ver o seguinte. Pro gran finale eu vou usar essa melancia e... Ei, Jack. E esse resto da garrafa de Jack aqui, mano. O que será que vai acontecer com essa garrafa de Jack, hein, mano? Vai sobrar nada. Hã? Vai sobrar nada. Vamos ver, mano. Vamos ver. O Jim aqui não aguentou. Mas eu acho que a garrafa de Jack é mais forte, hein? É. Mais pesada. Parece ser mais grossa. Mais grossa, né, mano? Vamos carregar aqui e vamos fazer o teste. É, mergulhador. Tá vendo que o bagulho é pancada, fião? Vai, bobão. O kitzinho pra carregar tá aqui. Vamos fazer o carregamento dela, mano. Mano. Que posse é essa, velho? Olha o cara, velho. Ele é doido. Traz aí, traz aí, traz aí. Carregar aqui agora, mano. Pra carregar ela é bem simples. Você destrava ela aqui, ó. Tira as balinhas, tá ligado? E coloca as bolinhas, cada um em uma de novo. Tudo carregado. Falta a última. Prontinho. Aê, moleque. Ó, vamos lá, mano. Eita, pega. Banquinho. Seu louco. Nossa senhora, mano. Caraca, moleque. Olha o que sobrou, né, Gal? Mano. Eita, pega, mano. Era uma vez. Galera, logo na primeira, mano. Acabou com a garrafa, fi. Olha isso, mano. O que sobrou? Nossa senhora, mano. Olha isso aqui, minha mãe vai me matar. Mano, agora o negócio é o seguinte. Preciso fazer o teste da melancia? Vou fazer o teste da melancia e depois ela vai comer ela, mano. Porque essa melancia tá top, mano. Acho que ela não vai aguentar ficar em cima, hein. Foi? Foi. Foi? Então tá. Mano, hora da melancia, hein, velho. Será que ela vai aguentar? Vamos ver. Um, dois, três e... Saiu o caldinho. Saiu. Parece que não fez nada. Ó. A princípio não saiu nenhuma, mano. Eu acho que a melancia é melhor a gente aproveitar que ela tá aqui inteira e o Eduardo fazer um sucão pra nós, né? Tira as bolinhas primeiro. Pode até fazer um vídeo, Eduardo. Fiz suco pros meus amigos, né? Faz esse vídeo, mano. Ó, a arminha. Mike, Mike. Foi testada. Muito forte. Muito bonita, mano. Muito real, tá ligado? Que arminha louca, galera. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, a opinião de vocês. É muito importante. E eu vou fazer o seguinte. O teste tá feito. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem que eu faça mais testes com a arminha, deixa aqui nos comentários que eu vou estar de olho no comentário de vocês, beleza? Bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E... Ui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí